O mole é vapo, meu vale é suco, meu mole é vapo. Não, porque eu posso vir agora. É vapo, é vapo. Ah, nossa, foi mole, foi mole. Foi mole, hein? Ele vai levar? Suco, meu mole é vapo. É vapo, é vapo. Ah, nossa, foi um monstro esse, hein, mano? Foi um monstro, hein? Olha lá, quero ver qual que vai setar, qual que vai quicar, qual que vai pedir. Cara, começamos com esse balão. Tijolada no Mercúrio. Tem! Carro na Radeira, nós traz, faturado. Vamos embora. Vem para retinho, meu amigo. Orelha, pula a grade, orelha Pula a grade, orelha Aí, ó E agora? Vai perder lá ele? Ah, não, vada a gueva Olha lá, vada a gueva, olha lá Olha lá Puxa, vada a gueva Puxa, vada a gueva Iuuu, tá faturado A cara dele lá Vamos lá no Pipa Isso foi lá das alturas, hein? VIE, LHP Deve ser da... Tchau 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 Tchau